Reginaldo, aqui tá o disco de arado que você me deu. Rapaz, penda um presente bom. Esse trem já tava isso há muito tempo. Eu tinha que achar ele em Minas na mão do cara que eu gosto demais da conta. É você, beleza? E quem vai estrear aqui? Aí coloquei a alça. Olha isso, isso vai estrear. Vai estrear, vai estrear. Vamos estrear e jogar uma gordurinha aqui, ó. Vamos jogar uma gordurinha aqui, certo? Fazer um fritadinho aqui nesse descarado que você mandou pra sugerir, tá bom? Vamos começar a fritar hoje. Daqui a pouco você vai ver o trem estourando aqui, ó. Vamos fritar uns ovos nele aqui, hein? Aqui tá Pio. Tá o Zezinho. O Zezinho não vale nada, você pode não conhecer. Vem lá de Ouro Preto. Tá bem, filhos e portão aqui, Reginaldo, ó. Tudo hoje. Ô, dá um abraço ao Reginaldo! Ô, Reginaldo, um abraço pra você e sua família. Dê um beijão na Tia Maria. Em todos aí, viu? Madre Maria, filha da mãe. Madre minha, né, sua não? Madre minha. Madre minha. Ah, eu tinha Maria minha. Madre minha, né, sua não? Aqui, Reginaldo. Tô na casa, não tô na minha casa de Caraguá. Deixa eu mostrar pra você aqui dentro, aqui, como que é. Tem aqui é moado, ó. Aqui eu vou entrar. Ó. Ficou lá fora, lá, a garagem. É que nós estamos entrando aqui dentro, ó. Aqui tem um quarto que tá apagado, acendi, ó. Dois banheiros. Ó. Trem, bão, Reginaldo. O dia que você vinha pra cá. Outro quarto. Mas aqui fora é que o chicote estrada, Reginaldo. Aqui é a cozinha. Ô, Reginaldo. A Rita aqui, Reginaldo. A Rita aqui, ó. Fala com o Reginaldo aí. Oi, Reginaldo. Ó, tô limpando o figo pra fazer doce. É. Essa aqui é a Ivana, a esposa do Zezinho que tá lá fora. Aqui, Reginaldo. Tem mais um banheiro ali. Aqui, tem mais um outro quarto aqui, ó. Tá apagado, você não é luz. Ó. Aqui você fica vazio. Mas, o dia que você vier pra cá, tem banho de sal, Brá. Aqui, não sei lá, ele tá carregada já. Carregada, não tem porquê, né? Mas dá pra encher. Aqui, pra Madre Maria, tem o fogão, a lenha. Aqui tá tampada agora. A churrasqueira. Então, trem doido é queijado. Coloquei aqui, ó. Ó. Cadê? Ele tá olhando, né? Chegada aqui. E aqui, ó. Tem lá pra fora. Vou lá pra outra ponta. A casa é grande, graças a Deus. Garagem aqui que deve caber uns oito carros. Que canto. O que que tu tá falando?